Então vai, então vai, máquina de fazer sucesso Máquina do mal Não tô te ouvindo, me acompanhe DJ G.S. porra E do brega funk, é o nome do homem Que assenta por isso envolvido, que porta a glock rajada Não se ilude com ela, respeita a baba Fada malvada, fada malvada Me deixou apaixonado, na primeira sentada Então vai, então vai Eu sou sua bebê malvada Eu sou sua bebê malvada Viraninha rada e maltrata Viraninha rada e maltrata Assenta por isso envolvido, que porta a glock rajada Não se ilude com ela, respeita a baba Fada malvada, fada malvada Me deixou apaixonado, na primeira sentada Eu sou sua bebê malvada Eu sou sua bebê malvada Viraninha rada e maltrata Viraninha rada e maltrata Não tô te ouvindo, me acompanhe F***, 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 f*** Eu sou sua bebê malvada Eu sou sua bebê malvada Vira minha rada e maltrata Vira minha rada e maltrata Senta pros envolvido que porta a bloca e rajada Não se ilude com ela, respeita a braba Vada malvada, vada malvada Me deixou apaixonado na primeira sentada Eu sou sua bebê malvada Eu sou sua bebê malvada Vira minha rada e maltrata Vira minha rada e maltrata Não tô te ouvindo, me acompanhe! Retiro minha rada e maltrata Tchau, tchau N health work Tchau N health que porta estimendo Tchau N health cheve Tchau N health &ー Tchau Ja Tchau 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 It forgiving